O porra, o povo tá me tomando um bagel, fiado. Porra, você vai te ver o celular. Pra mim, você tá tudo carregado. Queria nem te levar pra poder trocar tiros. Levar o caralho. Levar até que a tira tem munição. Eu vou levar na bunda, rapaz. E aí, tu vai levar na bunda? Ah, tu tá errado, tu ajuda. Tu vai levar na bunda, teu filho? Você vai levar na bunda? Torcida, eu sabia que tu era viado não era à toa. Tô falando que é um membro da providência aí que não é de arrué, mano, torcida. Não, o torcida não é providência, não. Ele é da ilha. Mas já morou lá, pô. Deve ter morado lá também. Tá maluco, rapaz? É morador de cularguim, ele. Ele é morador de cularguim. O cara compra a porra da caixa e quer levar ele pra passear. Ó, tô falando. Levar a nossa palhaça aí. Ó, torcida, eu vou levar na bunda. E aí, torcida, vai levar na bunda, né? Ah, tem que ter que atirar no rosto, hein? Eu já estou assustado aqui. Não, ficará no rosto lá, pô. No rosto que eu vou te engorar no rosto. Pera, a gente clica por cima aqui que a gente pega a visão de tudo, hein? Vai ficar aí embaixo. Olha. Olha o torcida. O torcida também parece meio piroca. Tá passando na casa sozinho lá. Daqui a pouco o vagabundo come o rabo dele e ele não sai por quê. Ah, me comeram, me comeram. Vai começar a gritar lá, ó. Tá ligado, tá ligado? Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Tá ligado, soltudo. Tá bacana não. Saca aqui ó, tem mina aqui. É o testão de gosto. Vai correr, vai correr pra cá na casa da frente. Tá ali. Vamos tocar o trem aqui. Calma aí Chico. Dá uma corrida. Olha o drone do Mário. Drone infalível. O Drone do Mário. Falhar que Deus. Não, não tem ninguém não. Não me aberto mais pra cá. O Drone do Mário. 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 Quer dizer que o Drone do Mário. Quer levar na bunda, né? Você que tá querendo levar na bunda. Quer carregar a caixa pra casa? Vou carregar essa porra na bunda. O Drone do Mário. Qual é o morador de cu? Larguei. Carro. 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 Eu vi. Eu vi. Tá vendo pra cá. Ele tá vindo aqui. Passou. Carro. 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 Vai correr não, Nazaré. Vai salvar ninguém. Vai salvar ninguém. Carro. Carro. manifesta a arma do pé como tá bonito. Opa, me miraram, me miraram, me miraram. Olha os caras ali, ó. Viu? Os caras do White. Se quiser um estilo de sniper, olha os caras. Os caras tá ali, ó. Cada verde. Cada verde lá, ó. Vai acertar. Lá na casa verde, lá onde tá marcado verde. Não vai subir ninguém. Sai daí, sai daí. O colo não crente não, senão vai... Tomar só no bigode. Ó, é bom que ele botar o caminhão aqui em cima pra subir por cima. Marca a janela, marca a janela, marca a janela, marca a janela, marca a janela. Marca a janela, marca a janela. É, subi, ele já subi. Já subi. Não, não vai logo. Já subi. Não vai não, Guido! Respeita o pai, rapaz! Tem mais um tempo! Já foi geral! Tô me mirando ainda! O cara tá aqui!